E Botafogo, Botafogo e Souza, o primeiro jogo aconteceu no Sertão da Paraíba, foi 0x0 E agora o Botafogo vai jogar aqui em casa contra o Souza Final acontece esse final de semana, com transmissão ao vivo da Band News FM Do Sistema Arapuã de Comunicação, essa aqui é a taça do Campeonato Paraibano Quem será que vai levar? É o Sertão da Paraíba ou a capital? Eu pergunto a você, atenção, motoristas, mais de 41 mil paraibanos precisam...